Olá, bem-vindos a mais um programa Sementes de Vida e o propósito deste programa é sem dúvida semear sementes que edifiquem a sua vida e não há dúvida que as sementes que realmente podem edificar a nossa vida a vida do cristão é a palavra de Deus e nestes tempos tão conturbados e tão difíceis que estamos a passar no mundo inteiro é necessário e é muito importante conservar em nossa vida e estarmos fortalecidos na fé, na esperança e no amor de Deus é importante também perceber como Deus nos quer ajudar e nos quer levantar sempre o nosso ânimo Josué foi um guerreiro, um herói que levou o povo de Deus a entrar na Terra Prometida e nós vemos que Deus lhe dá instruções e algumas delas, Deus lhe diz, tem bom ânimo se a palavra ânimo quer dizer, tem coragem, tem valentia, ou seja, quando nós temos um bom ânimo nós não fugimos diante das circunstâncias que se apresentam dentro de nós, nós enfrentámos-las e se estamos desanimados, então somente nós, a palavra desanimar leva a pessoa a ficar ou mesmo quando estamos desanimados, a nossa tendência de uma pessoa estar desanimada é estar sozinha, é estar sentada, deitada, escondida, sem coragem não queremos enfrentar nada, queremos fugir das situações estamos desanimados, não temos energia, não temos vida todos nós de alguma forma já estivemos desanimados e por isso nós vemos Deus a dizer a Josué coragem, tem bom ânimo, esforça-te é necessário que te esforces porque eu estou contigo esta também é uma palavra poderosa porque se Deus está connosco nós não temos que ter medo, como dizia David, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, provavelmente, e sabemos que através das escrituras David passou por momentos também muito difíceis mas ele tinha uma segurança, tinha um refúgio, tinha uma fé e tinha uma confiança é que ele sabia que não importava qual fosse a circunstância que ele estivesse a passar, ainda que fosse o vale da sombra da morte ele sabia que Deus estava ali com ele que Deus é, também a palavra de Deus diz em Ezequiel que Deus é Jeová chamá, ou seja, quer dizer Deus é Deus que está presente, Ele está connosco e na pessoa do Espírito Santo Ele está connosco Jesus foi tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso mas antes de Ele ir à cruz, naquela noite em que Jesus começa a dar umas horas antes de Ele ir à cruz Ele começa a dar instruções aos Seus discípulos e começa a dizer-lhes que convém que Ele tinha de ir, que ia ir à cruz e isso quando Jesus começou a falar com os Seus discípulos que Ele tinha de ir à cruz e morrer e eles ficaram muito tristes então Jesus ao ver a tristeza deles Ele disse, mas eu não vos vou abandonar, eu não vos vou deixar órfãos eu vou enviar-vos outro Consolador outro como eu, que vai estar sempre convosco porque naquele momento difícil os discípulos nem podiam estar nem sequer pensar como é que era possível irem ficar sozinhos sem Jesus, quando eles estavam habituados a ter uma pessoa tão maravilhosa, cuidava deles que sempre tinha uma resposta sempre estava ali para um momento qualquer difícil Ele estava ali para resolver e trazer solução a qualquer problema então Jesus disse-lhes que não os ia deixar sozinhos que eles iam estar, Deus ia enviar o Espírito Santo para que estivesse sempre com eles então nós temos hoje a pessoa mais maravilhosa que nós podemos ter como companheiro, como ajudador que está ao nosso lado, que é o Espírito Santo assim também Deus disse a Josué tem-me o ânimo não temas, não te espantes porque Deus sabia que Josué tinha que enfrentar reis, povos, situações difíceis eu tinha que conquistar a terra ele não podia estar desmaiado nem desanimado nem com medo nem diante de Jericó ou de qualquer situação Deus estava a dizer-lhe não te espantes, não temas porque eu estou contigo então é tão importante nós termos esta fé, esta confiança de que nós não estamos sós de que temos Deus connosco Ele é chamado Emmanuel Deus connosco portanto é muito importante termos esta confiança em Deus então nestes tempos precisamos de de ter uma fé viva uma fé ativa firme e fortalecida e gradual a palavra de Deus diz em Abacuque capítulo 2 versículo 4 diz que o justo mas o justo viverá por sua fé isto é interessante também nós analisarmos esta palavra porque o justo os filhos de Deus vivem por sua fé temos que encarar essa responsabilidade de um modo direto Deus não aceita uma pessoa como substituto permanente isto quer dizer o seguinte Deus já no início da nossa fé nós começamos a caminhar Deus permite que nós estamos seguros na fé do nosso pastor estamos seguros na fé dos nossos pais da nosso marido ou vice-versa Deus permite um tempo mas depois Ele espera que cada um de nós adquira a sua própria fé porque só por fé podemos agradar a Deus podemos fazer tudo o que quisermos mas se não for por fé a Bíblia até diz em Romanos tudo o que não é feito por fé é pecado então o justo viverá por sua fé não vive pela fé de um irmão não vive pela fé do pastor ainda que os pastores e as pessoas que estão à nossa volta podem nos ajudar a ativar a nossa fé e ajudar-nos na nossa fé no entanto nós temos de tomar a nossa própria decisão de viver pela fé e também quero dizer que às vezes as pessoas ou nós na nossa se calhar de uma forma inconsciente não sei pensamos que viver por fé é experimentar a ver se funciona mas não a fé é um compromisso é uma decisão não é não é uma a fé viver por fé não é um não é uma uma coisa mágica ou seja de um momento para o outro eu tenho uma fé não a fé constrói-se a fé a fé trabalha-se a fé exige diligência trabalho então é um compromisso que assumimos é uma decisão que assumimos que vamos viver por fé a palavra viver ela indica ou inclui respirar pensar comer conversar andar e tudo o resto portanto viver inclui tudo isso então o único fundamento aceitável para qualquer coisa que façamos é a fé a vida da fé não é estática ela é progressiva a palavra de Deus diz ou seja a vida está em movimento podemos encontrar que o apóstolo Paulo no capítulo 17 e no versículo 28 diz nele vivemos nos movemos e existimos isso indica movimento se uma pessoa deixar de se mover provavelmente está morta se uma pessoa não se move não tem nenhum movimento absolutamente nenhum portanto não tem não se move está morta da mesma maneira a nossa fé tem que estar em ação temos que nos mover em fé e a fé tem que mover se nós temos que nos mover na fé porque viver por fé é andar por fé caminhar por fé pensar por fé conversar por fé comer por fé portanto a fé é uma vivência a fé é uma maneira de viver e o justo vive por sua fé então a fé é muito importante e já que sem ela nós não podemos agradar a Deus podemos tentar agradar a Deus de muitas formas mas a única forma aceitável para agradar a Deus é a fé é o fundamento de uma vida abençoada de uma vida próspera a viver pela fé nós vemos também na vida do cristão em em provérbios 4,18 depois pode procurar que diz que diz que portanto que o justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais é como o amanhecer que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então o que acontece na vida do cristão é que a vida dele é progressiva a fé dele também a fé gradual ou seja a fé não é grande já hoje ela vai crescendo à medida que a exercitamos que a desenvolvemos portanto não é este ato que eu não posso pensar que já cheguei que já cheguei já cheguei a um lugar só pelo facto de que atingi ou consegui algo ou tive uma resposta e já está já não preciso de mais não a fé tem de estar sempre ativa nós temos de estar sempre a mover-nos nessa fé e nós afim que ela seja que ela possa crescer mais e mais é como a aurora que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito até atingir portanto o dia claro em que já não há mais ao meio dia já as trevas ou melhor a luz já irradiou está a brilhar em todo o lugar e isso é maravilhoso portanto o fundamento para a fé é a palavra de Deus é importante isto meus queridos irmãos e todos aqueles que estão comigo neste programa a palavra de Deus é o fundamento é a base da nossa fé precisamos declará-la confessá-la e apropriar-nos das promessas de Deus isso não é só uma vez nós temos que declará-la dia após dia para a nossa vida e neste tempo em que vivemos nós precisamos da fé porque a fé a fé está no âmbito a fé é um âmbito espiritual é uma dimensão espiritual está no âmbito é o primeiro âmbito espiritual é a primeira dimensão espiritual e a fé está acima dos problemas a fé encontra-se acima acima das circunstâncias por isso é que a Bíblia diz que a fé não é por vista ou seja ela não se estabelece por aquilo que sentimos por aquilo que vemos ela está firmada acima a fé fundamenta-se no que Deus disse nas suas promessas na palavra de Deus portanto ela está acima deste âmbito natural é importante nós então nos movermos em fé então para que essa fé possa operar na nossa vida nós precisamos não há dúvida nenhuma de que precisamos de ter a palavra de Deus em nossa vida em nosso coração meditar nela no salmo 1 é um salmo muito importante é quase como uma introdução em algumas alguns comentários bíblicos encontro que o primeiro salmo é quase como uma introdução a todos os aos cânticos que nós encontramos ali e aos hinos aos poemas que ali foram feitos por perfetas inspirados pelo Espírito Santo escreveram aquela coletânea de salmos poderosa e no salmo 1 diz bem-aventurado o homem parece que não tem muito a ver com o que estou a ensinar e também para a circunstância em que vivemos mas eu penso que se aplicarmos isto à nossa vida ela pode trazer resultados poderosos porque a chave para que uma pessoa seja bem-aventurada ou feliz ou abençoada é a obediência a Deus e no salmo 1 nós encontramos assim o salmo 1 logo no versículo 1 diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios ora o conselho do ímpio quem é o ímpio? o ímpio é uma pessoa cruel que rejeitou segundo o conceito bíblico o ímpio é uma pessoa cruel que rejeitou o caminho do Senhor o ímpio não tem respeito por Deus nem pelo próximo ele faz o mal ao seu próximo sem sentir qualquer tipo de remorso ou sentimento de tristeza e ele é cruel arrogante egoísta e injusto então Deus diz não andas sou do conselho dos ímpios então os ímpios o sinónimo do conselho as palavras num certo sentido o significado do conselho significa opinião aviso ensinamentos sobre algo ou sobre alguém ou sobre o que alguém deve fazer também significa parecer que emite sobre outra pessoa ou portanto ou critérios ou seja andar segundo o conselho dos ímpios é caminhar a viver de acordo com o que eles pensam sobre os critérios do ímpio a viver é pensar é aceitar o seu conselho aceitar os seus ensinamentos as suas instruções pela forma de viver e um cristão um filho de Deus não deve viver de acordo com aquilo que o ímpio pensa ou que ele imagina ou da forma como ele aborda as situações e como ele é da forma cruel e injusta e que não respeita a Deus portanto o justo o homem o justo separa-se diz-se bem-aventurado o varão que não anda ele não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém não fica parado não fica detido nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores ora poderá-me já dizer ai pastora mas eu trabalho num lugar onde há muitos escarnecedores onde as pessoas escarnecem de Deus escarnecem uns dos outros o que é que eu faço vou despedir-me não não se despede meu irmão mas mantenha-se firme ou seja deixe-me dizer isto de outra forma não sorria quando eles estão a escarnecer ou não se mostre que está que não lhe incomoda não se mostre que você não está indignado porque se você fizer isso de uma certa forma está a aceitar que eles escarneçam de Deus sendo você um filho de Deus e sejamos nossos filhos de Deus quando eu trabalhava trabalhava numa uma firma onde as pessoas os chefes e as pessoas que iam àquele lugar portanto estavam acima de mim quando chegavam lá eles tinham uma linguagem rude pervertida e suja e eu mostrava-me descontente evidentemente como eles eram patrões eu não poderia dizer calem-se mas pela minha atitude perante eles eles percebiam de imediato que aquilo não me estava a agradar nada e que eu mantinha uma atitude de indignação que não sequer me misturava naquele tipo de conversa e mostrava-lhe que não estava de acordo então eles sabiam quem eu era eu nunca escondi a minha identidade de que eu sou uma filha de Deus que sou cristã eu nunca escondi isso aliás estava lá por isso e portanto chegou um determinado momento que o patrão disse calem-se tenham cuidado porque está aqui a Jena que nessa altura chamávamos Janita cuidado não se tenham cuidado com a sua linguagem porque ela não a aceita ou seja sem palavras eu mostrei a minha indignação ou seja eu não concordava eu não me punha de acordo para lhes agradar com medo que fosse despedida ou com medo que não lhes agradasse ou com medo que não fosse integrada naquele grupo não chegou um tempo em que eles tiveram que mudar a sua linguagem por causa da minha presença porque Deus é fiel Deus sempre vai mais tarde ou mais cedo vai respaldá-lo pela sua fidelidade a ele porque nós temos que ser fiéis a ele então o justo ele não se sente na roda dos carnecedores ele não tem para dizer nada nesses caminhos ele não gosta disso ele afasta-se disso depois diz não se sente na roda dos carnecedores bem-aventurado homem homem que não se assenta que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém na roda dos carnecedores mas ele antes pelo contrário ele é diferente do ímpio o ímpio gosta de escarnecer o ímpio é uma pessoa cruel injusta o ímpio detém-se no pecado a Bíblia até diz também em provérbios diz evita-o evita o caminho do ímpio evita-o ou seja passa de largo quando tu vires o ímpio não fiques lá perto próxima passa de largo foge daí evita-o então Deus diz para nós evitarmos o caminho a forma de viver do ímpio essa não nos pertence então a Bíblia mostra aqui dois tipos de pessoas dois tipos de pessoas o justo e o ímpio agora vamos ver a diferença diz que o ímpio vive dessa forma mas o justo mas dando continuidade ao sal voltando ao princípio do sal diz para haver entretado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio nem se junta nem se detém no caminho dos pecadores nem se junta na roda dos carros antes tem o seu prazer o justo tem um prazer tem um deleite antes tem o seu prazer na lei do Senhor o justo tem prazer na lei do Senhor em estudá-la em amá-la em cumpri-la não é uma coisa que ele faz por uma obrigação é um deleite é um prazer para o justo a lei do Senhor é um prazer então ele diz que se deleita na lei do Senhor antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei e na sua palavra digamos agora por outras palavras e na sua palavra antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra na sua lei medita dia e noite ou seja ele ocupa o seu pensamento a sua forma de pensar dia e noite significa continuamente ele não dá lugar a outros pensamentos ele faz com que o seu pensamento a sua forma de pensar seja dirigida pela palavra de Deus pois ele será como como uma árvore como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não murcham ou seja não seca tem sempre vida está sempre viçoso e dá o seu fruto na estação própria porque se uma árvore der o fruto na estação fora da estação é o fruto que antes por exemplo se um pessegueiro der o fruto no mês de março ele está fora da estação provavelmente não deve prestar para nada se for portanto em Portugal não é e eu até fiz um exagero mas perante uma videira der uvas sei lá muito antes da estação própria ela não é saborosa não é própria o fruto não é bom Deus tem estações próprias tem temporadas próprias para o cristão para os filhos de Deus e quando nós caminhamos com ele estamos plantados perto desse ribeiro que está sempre a água fluindo e não há nada a ser plantado plantado a palavra de Deus em nosso coração com o poder do Espírito Santo a ação do Espírito Santo em nós nos vai fazer prosperar vencer porque diz que tudo quanto ele fizer prosperará e o Espírito Santo nos vai levar a entrar em temporadas e neste tempo difícil também é tempo de oportunidades quando nós buscamos a Deus mais intensamente quando nós proclamamos a palavra de Deus decretamos a palavra de Deus para a nossa vida quando nós agradecemos a Deus temos um coração grato sabe que eu ouvi alguém dizer um homem de Deus dizer se há alguém que se há se nós precisamos se nós necessitamos dizer obrigado Deus ou seja por outras palavras nós devemos mil agradecimentos a Deus mil palavras de agradecimento mas muitas muitas mil muitas milhares de palavras poderíamos dizer obrigado Senhor obrigado meu Deus portanto nós devemos essa 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 gratidão a Deus devemos devemos dar-lhe graças louvoros porque isso também nos edifica e isso também nos tira tira do desânimo da depressão isso nos torna pessoas mais mais fortes mais saudáveis e nos dá capacidade para enfrentarmos os problemas e também no meio de no meio da aflição no meio de tudo isto eu acredito que quando nós estamos em estados difíceis passamos por momentos difíceis e buscamos ao Senhor aí nascem aí nascem nascem as nascem como é dizer as ideias criativas eu vejo a vida de Jacó como como ele como o seu tio o roubava continuamente não é ele estava sempre a pedir-lhe acabava de dizer-lhe trabalha mais sete anos e ele pronto então já tenho direito à minha família ao meu salário não não ainda tenho de trabalhar mais sete anos e nós vemos que no meio daquilo tudo ele foi clamar a Deus e como o Espírito Santo lhe deu sonhos e lhe deu ideias criativas em que realmente a mão de Deus e o poder de Deus estavam ali porque uma ideia criativa dada pelo Espírito Santo ela vai tornar-se real porque foi dada por ele neste tempo necessitamos manter a fé e a esperança e o que é a esperança? a esperança não é fé mas é uma forte expectativa na realidade do que nós queremos e por isso a Bíblia diz que a esperança não traz confusão precisamos da esperança porque o nosso Deus não é só Deus de paz não é só Deus de justiça ele também é o Deus da esperança a esperança precisamos de estar ancorados na esperança ancorados Jesus é a rocha onde nós ancoramos a âncora da nossa esperança é Jesus Cristo veja só que a Bíblia diz que o ímpio a pessoa que não tem Jesus o perdido com o nosso estado diz que estava longe longe das promessas sem Cristo sem Deus e sem esperança mas quando nós temos Jesus nós temos a esperança por isso diz que nós devemos ter a couraça da fé e do amor aquilo que nos cobre é a parte vital do nosso peito a couraça da fé diz em São Licenses para vestir a couraça da fé porque a fé é do coração o amor é do coração então nós temos que ter fé no coração e a esperança em nossa mente e os pensamentos negativos de derrota destrutivos devem ser destruídos pela fé teria muito a dizer sobre este assunto porque hoje infelizmente as pessoas falam muito e não no certo sentido e eu gostaria de falar nisto no próximo programa de que o pensamento positivo é bom nós devemos ter um pensamento positivo sermos otimistas mas não confundir que um pensamento positivo não vai gerar fé porque a fé a base da fé é a palavra de Deus portanto um pensamento positivo tem a sua utilidade é bom é muito melhor que ter uma mente negativa com certeza mas a fé e a esperança viva genuína ela nasce ela é o produto da fé digamos assim de uma certa forma porque ela a fé gera uma expectativa também uma esperança a fé crê que é agora mas a esperança ela está ela ela é mais direcionada para o futuro mas a esperança é uma expectativa forte de que aquilo que eu creio que é a minha fé a fé é querer é uma crença é na realidade é uma realidade a esperança é uma forte expectativa mental do que da realidade que eu creio daquilo que eu já tenho a substância que eu já tenho em meu coração em minha vida então meu querido irmão deixo-lhe esta palavra viva pela fé firme-se na fé encha-se da palavra de Deus nunca desista creia na palavra de Deus e remova todo o pensamento negativo e saiba que aquele que vive aquele que vive por fé ele tem uma vida diferente porque ela está firmada na palavra de Deus que criou os seus e a terra e tudo quanto existe assim neste programa despeço de cada um de vocês desejando que este salmo 1 que é um salmo poderoso seja hostil da sua vida porque a Bíblia diz que não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos mas o justo o justo será rodeado de bênçãos o justo a Bíblia diz que o justo Deus cerca o justo com a sua bondade com o seu amor e com a sua misericórdia creia de todo o seu coração proclama a palavra de Deus declare-a para a sua vida tenha bom ânimo e lembre-se não fique espantado nem temoroso porque Deus está consigo Deus o abençoe em nome de Jesus Deus o abençoe